CDFs levam as garotas más à loucura! O professor tem o prazer de apresentar uma nova aluna à classe de Mia. Mas Mia vê a garota como um alvo. Ela já pregou uma peça em toda a escola. E essa, sabe, Shona, é a próxima! A pobrezinha não tem ideia de em quantos problemas ela se meteu. Ela deveria correr enquanto ainda pode. É bom relaxar em seu dormitório após um longo dia de aula. Hum, a nova garota tá no quarto de Mia! Ela é muito adorável! Isso é irritante! Mia vai derrubá-la agora mesmo! Definir limites é crucial! Mia nunca se esqueceu de como aquela garota Kylie roubou seus brinquedos tantos anos atrás! Enquanto não há ninguém na sala, Mia está pensando em sua próxima pegadinha. O que temos aqui? Entendi! A bolsa de maquiagem da nova garota! Uma pitada de pimenta só pra esquentar! Parece que Mia aprovou do seu próprio remédio! Nocaute! Um, dois, três... E Mia está de volta! Mas espirrando forte! Kylie dá a ela um lenço de papel e Mia começa a agir como se a mesa de Kylie fosse uma lata de lixo! O professor fica preocupado e manda Mia até a enfermaria. A visita até a enfermaria vai fazer Mia se sentir melhor! Apenas uma picadinha! Os maiores medos de Mia são ficar careca e levar agulhas! Ela está com muita dor para andar! Ou sentar! Onde está aquela chatinha da Kylie? Mia precisa de um novo plano! Um plano mais sorrateiro! Ela necessita de uma vingança fiada! Kylie passou as férias meditando sobre vidros quebrados! Então os alfinetes em sua cadeira apenas a lembraram de sua incrível viagem à Indonésia! Mia está tão brava! Ela deveria tentar meditar também! Mia medita heavy metal com o seu namorado! Kylie não consegue fazer a sua lição de casa assim! Vá dormir, Kylie! Hã? Incêndio! A Bela caiu sob seus cadernos! Mia apaga o fogo com o refrigerante de Kylie! Enquanto Kylie brinca com unicórnios em seu sonho! Seu ronco não deixa Mia dormir! Acorda! Você deve sair mais cedo para não se atrasar! Uau! Isso foi inesperado! Espera! Ele nem é mesmo tão ruim! Pelo menos ele é generoso! Estou voltando para o meu quarto para... Desfrutar de algumas batatinhas! Kylie está indo para algum lugar claro e no início da manhã! E Mia está apenas esperando o momento certo para atacar! Colocar sapatos no chão é a sua pegadinha favorita! Mas Kylie decidiu usar tênis confortáveis hoje! A pegadinha falhou totalmente! Mia está furiosa! Ah, Kylie! Estamos fazendo um exame hoje! E nós teremos meia hora para finalizar! Os alunos estão chateados! Enquanto que Mia está tentando lembrar de qualquer informação... Kylie está quase terminando e está ajudando o Tony com seu lápis! Ah, bom trabalho, Tony! Ele trocou os testes! Agora o lápis de Kylie quebrou! E Mia está bem aqui! Mas agora Mia tem o teste de Tony! Kylie não tem ideia do que aconteceu! Mas ela precisa continuar trabalhando! Acabou o tempo! O teste foi finalizado! Os alunos entregam seus papéis! O professor avalia as provas e as devolve! Tony tirou B pela primeira vez! Ele está tão feliz! Kylie tirou A mais como de costume! E Mia tirou F! Ela está furiosa! Como isso aconteceu? Essa é a pior nota da turma! Mia está tirando novas selfies para o Instagram! Alguém está na porta! Ela não espera ninguém! Ah, é um pacote para Kylie! Isso é interessante! O que será que tem dentro? Leggings de treino? Mia decide adicionar um pouco do seu talento artístico! Ela ainda está brava por ter falhado naquele teste! Kylie acabou de voltar! E Mia entrega ela ao pacote que ela estava esperando! Mia está prestes a cair na gargalhada! Kylie está tão feliz! Leggings com furos? Legal! Sorte minha! No dia da lavanderia, Kylie tem uma tonelada de coisa que precisa ser lavada! Mas ela está sem detergente! Parece que ela manteve um estoque no seu quarto só para isso! Aqui está Mia! Como de costume, ela está pensando em uma maneira de brincar com ela! Claro! Ela pode colocar a toalha vermelha com as brancas! Vai ser hilário! Mia quer trocar seu F por um D pelo menos! Mas então, ela vê Kylie vestida de branco! O quê? Como? É elementar, meu caro Watson! Ontem, Mia misturou as cestas! Ah, que azar! Mia oferece algumas balas de gomas especiais para Kylie! Tony também quer experimentar! O professor também gosta de doces! Há suficientes para todos! Uau! Esses doces têm pimenta malagueta! Tony tenta apagar o fogo na boca! Kylie gostou! O professor chegou no recheio só agora! Ah! Ele não esperava por isso! Kylie está fazendo seus cupcakes favoritos! Ela já ajustou o cronômetro do forno! E Mia decide aumentar o aquecimento! Uuuuh! Os cupcakes queimaram! Ah, meu! Isso nunca aconteceu antes! O que ela deve fazer agora? Ela só queria fazer algo gostoso para Mia! E surpreender ela com cupcakes para que elas finalmente fossem amigas! Mia arruinou sua própria surpresa! Mia está trabalhando com pesos enormes e pesados! Isso é intimidante! Kylie só queria apresentar Mia a sua amiguinha! Não é adorável! Parece que Mia tem pavor de roedores! Essas patas gigantes assustam! E seus olhos assustadores! Ele quer comê-la! Mia está em pânico! Kylie não tem ideia do que ela tem tanto medo! Mia quer se vingar destruindo o armário de Kylie! Primeiro um omelete! Já que Kylie gosta tanto! Ela vai assinar o armário para que Kylie não se confunda! Mas foi Mia quem se confundiu! Esse não é o armário de Kylie! De quem é então? Tony! Ele está chocado! Quem fez isso? Mia diz a ele que viu tudo! Que foi Kylie! Tony está tão bravo! Kylie está prestes a gravar um vídeo divertido para o TikTok! Isso vai ser incrível! Kylie não consegue se lembrar dos movimentos! Aqui está Mia! Ela vai ajudar! Ela é uma TikToker famosa! Ela sabe fazer um bom vídeo! Um, dois, três, vai! Uau! Elas estão fazendo um ótimo trabalho! Esse vídeo vai explodir na internet! Impressionante! Ah, talvez a Mia não seja tão ruim assim, afinal! Essa guerra acabou! Agora Mia e Kylie são melhores amigas para sempre! O diretor acaba de trazer um novo aluno! Outro? Uau! Ele é lindo! Está ficando quente aqui! Mia está derretendo! O quê? Kylie também gosta dele? Mas elas recém fizeram as bases! O que você achou do nosso vídeo? Você tem alguma história engraçada sobre novos alunos na sua sala? As melhores histórias podem virar novos episódios! E não se esquece de curtir esse vídeo e se inscrever no nosso canal para não perder nenhum dos nossos novos vídeos aqui do Trum Trum Trick! E tem um vídeo de noto que já está ficando novos novos! Aqui está você também brown!